Fale, venha, fale... Gente, tem um boicotinho no fogão. Eu não tô vendo ela fazendo com vocês, tá vendo, né, Zinho? Ela tá mudando. Ela tá... Ela tá desviando do assunto. A água tinha óleo. Nossa. Que ódio! Que ódio! Que isso? Você não me atinge. Cíntia, eu acho que o seu não vai dar certo, não. Pera, eu vou fazer o falsete agora. Olha, consegui! O importante é tentar, né? Pera, tem o do nariz, não vem? Ó, tem o de pé e tem o de fora. O de fora é... Tá vendo? O volume é mais alto. Mais. É isso aí. É? É. Agora, o pra dentro é aqui, ó. E qual dos dois você prefere fazer? Qual é mais fácil? Ó, o mais fácil é pra fora. Mas o mais tradicional... Gente, eu também faço falsete. Faz então, Nela! Por que você tá calada? Olha, assim, ó. 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 Meu Deus! Que lindo! E ela não consegue sustentar muito. Pois é, gente. E, Melody, você falou que um dia quer ser maior do que a Anitta. Quando esse dia vai chegar? Tem previsão? Não. Se Deus quiser, em breve. Porque... Ai, gente. Meu sonho, né? Ser a maior do mundo. Ser uma maneira grande da vida. É isso. E, recentemente, vocês tiveram uma treta, né? Conta sobre isso também. Não, a gente não tem treta. A gente mais zoa uma com a outra. Uma me zoa, zoa ela e tá tudo bem. E é combinado? Não. Vocês conversam no off? Não. Não conversam? Não tem um diálogo. Não. Vocês não têm amizade, então? Também não... Não, calma aí, gente. Calma lá. É o meio termo, né? Como é? Explica pra gente. Ela é minha fã. Amizade... Amizade é distância. É isso. Gente, tô sentindo muito cheiro de criança. Tá mesmo. Tá sentindo? Troca. Ai, gente. Tadinho. E na casa de vocês? Quem cozinha melhor? A Mel cozinha melhor salgados. Eu fui melhor doce. Verdade. Como polvilha leite em pó, gente? A gente joga por cima, assim, eu acho. Vocês sempre foram muito unidas, vocês duas? Bom, gente, a gente sempre foi muito unida. Porque a gente desde pequenininha foi criada juntas, né? A gente só tem dois anos e meio de diferença. Então, sempre fomos criadas juntas. É o mesmo sonho de ser grande. Então, a gente sempre precisa ajuda. A gente sempre brincou junto. Sempre fomos muito uma companhia uma da outra, assim, entendeu? Desde criancinha...